Olá meninas, tudo bem com vocês? Estou aqui comemorando os meus 2K E eu quero agradecer a vocês, minhas inscritas, por estarem sempre aqui vendo os meus vídeos E me ajudaram a chegar nesse número Então meninas, eu quero agradecer vocês por fazer parte desse sonho Se não fossem vocês, eu não teria conseguido E eu quero ver vocês sempre aqui comigo, tá bom? Até rumo aos 3K Beijo para todas as minhas inscritas, eu amo muito vocês, beijo! E esse vídeo é de desapegos da minha filha Ela vai desapegar dessas peças E olha só, cada uma mais linda do que a outra Olha essa calça, ela também comprou num brechó Não sei o preço que ela pagou, mas é maravilhosa Olha esse quadriculado, que linda Tem esse zíper na frente, ela é super legal essa calça Tem um pouco de elastano Muito linda mesmo, perfeita com a barra skinny Ela é linda E tem também essa jardineira salopete Porque ela é saia Olha que lindo Essa lavagem bem diferenciada Ela tem esse desfiado na barra É uma saia com aquele formato de bico Que estavam usando bastante aí É da Sawari E olha só que peça incrível Ela é tamanho 36 A minha filha tem peças lindas Ela ama brechó também Só que essas peças Ela vai desapegar pra uma amiga dela Ela não vai vender, tá bom? Ela vai desapegar também Desse vestido maravilhoso preto Olha só É uma ribana, só que não é canelado E tem esse detalhe Em couro fake na lateral É um vestido modelo tubinho E tem todo esse detalhe em courino Olha só que lindo É da lojas Marisa Tamanho P Tem esse zíper pra facilitar pra vestir E esse detalhe aí em courino É todo mate lacet Olha só que peça linda E vocês? Gostam de desapegar das peças de vocês também? E também tem essa calça preta Olha só Um jeans bem grosso Só que ela tem elastano É um pouco cintura baixa Tamanho 38 É uma peça incrível O que eu gostei mais nessa calça É esse persponto branco, né? Essa linha Que ficou super legal Ela é uma barra flare É uma calça bem legal ainda Pra aproveitar bastante Olha só A parte de trás dela Eu achei essa calça maravilhosa Tem também esse vestido De algodão Olha que lindo Ele é maravilhoso Parece amarelo Mas não é Ele é um verde limão Sabe aquele verde neon? Ele é bem bonito mesmo É a coisa mais linda É meio fluorescente Olha só Tem esse detalhe na barra Ele é todo de viscose É um tecido muito bom Tem todo esse drapeado Tamanho 38 Ele tem um drapeado No busto E nas costas É muito lindo mesmo Uma peça maravilhosa Incrível E a amiga dela vai amar E vocês? Já doaram alguma coisa Pra alguma amiga? Já fizeram desapego Pra alguma amiga? Ou venderam? Anunciaram em alguma página Aí no Face Instagram E venderam as suas peças? Olha esse vestido branco Que maravilhoso Olha os detalhes Da renda dele Ela também vai fazer Um desapego desse vestido Ele é bem pequeno Ele é tamanho Se eu não me engano 36 O PP Mas olha só Essa renda Que capricho Que ele é Olha como ele é lindo Muito lindo E tem as mangas Toda em renda Olha que peça Maravilhosa Tem o zíper também Muito lindo Tem até um ganchinho Ali pra você Ajustar Olha a manga Que graça Perfeita essa peça Não sei Né? É muito lindo É muito lindo É muito lindo É uma cor salmão E esse vestido De ribana Canelado Ele tá novinho Olha só Branquinho Ela vai desapegar também É tamanho P E é bem legal pra você vestir no Réveillon aí, ou então pra você usar por baixo de alguma peça, que seja transparente. E olha só que maravilhosa é essa jaqueta. É uma jaqueta masculina, mas ela tá pra você usar oversize. Ela é muito linda mesmo, olha só essa lavagem dela, tem esses botões prateados aí. Bem legal, né? Uma jaqueta com botões prateados, que combina com tudo. Olha só. Ela é muito linda, eu amei essa peça. E o jeans é bom porque não é muito quente, né? Quando tá só um friozinho bem leve assim, então ela já serve bastante pro frio. E sendo uma peça masculina, você pode usar como uma peça oversize, tamanho 48, das lojas pernambucanas. Tem também essa blusa, toda um tie-dye, ela parece que foi tingida, não sei se ela já veio assim, ou se houve um tingimento nela. Ela é bem bonita, tamanho M, olha só. Muito linda, né? Eu amei essa peça também. Ela é da marca Desarme, é uma marca bem conhecida, então é uma blusa bem legal. Creio que ela já veio dessa cor. E olha só esse shortinho, é um short saia, é a coisa mais linda. O jeans dele é um azul bem bonito, bem elegante. Uma peça bem legal pra você vestir aí, tem essas pregas do lado aí, cintura alta, tá bom? Ele é muito bonito mesmo, tamanho 38. Esse é lindo. Ele é da marca MOB, é uma peça bem legal aí, de marca, de qualidade. Então, já dá pra ver, né? É um short usado, mas parece semi novo. De tão lindo que ele tá, e tão perfeito que ele tá. Tem essa blusa também da Cereja Rosa, que eu achei linda essa frase de felicidade aí. Inclusive, essa imagem, né? Esse desenho, essa estampa, eu gostei bastante que tem a folhagem costela de Adão. Olha aí, da Cereja Rosa, tamanho M. Tem essa estampa de folha de Adão aí, que eu amo essa estampa. Então, é uma estampa bem feliz. Tem até uma pimenta ali, olha só. Eu achei incrível essa peça. Ela é um tom de creme, assim, sabe? Um off-white. Tem essa saia jeans também, com botões frontais. Olha que linda. Essa saia tá em perfeito estado. Tamanho 38. Ela é praticamente nova. O jeans dela é mais azulzinho do que vocês estão vendo aí, tá bom? Ela é mais pro lado do azul. A cor dela tá um pouco mais clara do que vocês... Do que na realidade aqui mesmo. Uma saia cintura alta, né? Uma saia bem legal. É um jeans bem bom. Tá em perfeito estado, de boa qualidade também. E mais um vestido canelado. É igual o branco, só que esse é amarelo. É um amarelo mostarda. Bem legal também pra você vestir por baixo de alguma outra peça transparente. Ou então, pra você que gosta de um tubinho aí, né? Coladinho, também é bem legal. Tá uma peça bem legal também. Tem essa bolsa de couro, que a minha filha, né? Vai desapegar. Só que eu já comecei a usar ela. Ela fez o desapego pra mim. Ela é um couro aí. Parece couro. Porque por dentro é bem acamurçada, né? Nesse cor de caramelo. Eu gostei bastante. Já tô usando. Porque ela desapega pra mim também. Eu desapego pra ela e umas coisas dela ela desapega pra mim também. Tem também esse short da Hering. Olha só. Ele é um tom de verde água. Ele é uma gracinha. Muito lindo mesmo. Tamanho 38 aí. Tem essa cintura alta. Tem essas pregas. Ele é bem... Tá bem inteirinho. Tá bem fofinho ele. Uma graça. Eu amei. Essa saia floral também tá uma graça de elástico na cintura aí. Tem um forrinho preto por baixo. Aí não fica transparente. É bem pequena mesmo. Ela é tamanho P. É uma pecinha mais linda do que a outra, né? Então a minha filha tem bastante roupa também. Que ela ama brechó. Eu também amo brechó. Qualquer dia eu vou fazer um desapego aqui também. Pra mostrar o que eu vou desapegar também. Aí tem também essa saia preta de veludo cotelê. Não sei se vocês conhecem. Olha só que lindinha. Com o botão prateado. Novinha, inteirinha. Ela tá bem pretinha. Tem só alguns pelinhos aí. Isso aí são só pelos, tá bom? Mas olha só que linda. Dá lavagem mesmo. Quando você sai da máquina que lava com alguma coisa aqui e solta pelo, aí gruda nela. Mas olha só que linda. Ela é bem pretinha. Bem curtinha mesmo. Tem essa calça também. É uma calça bailarina, né? Que chamava antigamente calça bailarina com a barra flare. Ela é toda de elanca nessa estampa preta e branca. Tem esse macaquinho também. Um macaquinho de malha simples, né? Pro dia a dia aí. Uma peça bem básica. Bem simplesinha, tá bom? De um algodão. Uma peça bem levinha. Esse macaquinho é uma peça mais pra usar em casa mesmo. É bem leve de algodão. E tem também essa t-shirt que fizeram o tie-dye. E você aí, gosta do tie-dye? Que é aquele tingimento com corda e com tinta? Vocês gostam? Essa última peça da Marisa. Uma blusa mostarda. Eu quero pedir pra você que não se inscreveu ainda. Já se inscreve aqui no canal pra não perder o próximo vídeo, tá bom? Deixa aquele seu primeiro like pra fortalecer o meu canal. E você que tá sempre por aqui, o meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau meninas. E é sobre isso.